Salve galera da Integral TV! Eu, Renato Cariano, tenho uma pergunta para vocês, mulheres. Treino de membros superiores. Tenho certeza que você morre de medo de treinar membros superiores e ficar forte. Já ouviu falar nisso? Ah, Renato, uma vez me disseram que se eu treinasse bíceps muito forte, eu ia ficar com o bração do tamanho do pessoal da Darkness. Gente, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Bom, não sou eu a pessoa certa para tirar essa tema de vocês. Eu convidei um dos mais renomados treinadores do Brasil, especialista em treino de mulheres. Meu querido amigo, Gustavo Pasqualotto, expert do time da Integral Médica, treinador e nutricionista. Gu! Beleza, galera? Obrigado pela sua participação, obrigado por aceitar o convite. Você tem uma convidada especial para nós? Tenho, vem cá, Rafa. Rafael Zen acabou de ganhar o torneio overall do Muscle Contest. A coroa mais nova é dela. Vamos simular com ela um treino de tronco e mostrar que nenhuma mulher ficou forte treinando tronco. Qual a categoria dela? Wellness. Dá uma volta, Rafa, para a galera conferir o shape. Duvido que a mulherada não quer um shape desse, mas eu duvido. Você treina tronco direitinho, pesado? Direitinho. Alguma vez você já ficou fortuna? Não. Mas eu não acho que o braço dela é do tamanho de um Dartings. Nem acho que ela tem umas costas do tamanho de um homem. Também acho que não. Tem segredo, Gu? Não. Treinar e comer direito. Ah, mas agora você vai ter que fazer um favor para a gente. Você vai ter que passar o treino da Rafa para essas mulheres. Para essas mulheres entenderem que o segredo está no treino, na dieta e na constância. Você topa, Du? Bora, demorou. Então, galera, todo santo dia no meu consultório eu escuto. Doutor, eu não posso treinar tronco, porque senão eu vou ficar muito forte, porque minha genética é muito avantajada e não sei o que lá. Vamos lá. Muita gente vê mulheres com musculatura, bração grandão e tal. Galera, aquilo não é músculo. Aquilo é gordura. Olha aqui. Quanto vocês acham que está um por sinal de gordura da Rafa, por exemplo? Eu acho que hoje, mais ou menos, ela deve estar com uns 12%. Competiu no final de semana. Isso é um braço forte? É um braço forte, sem gordura. Ou seja, não é um braço grosso. Ela treina pesado? Treina pesado todo santo dia. Então não venha achar que porque você vai treinar tronco e você é mulher, você vai ficar gigante. Porque é humanamente impossível isso acontecer naturalmente. Vamos lá passar um treininho para vocês, para vocês terem ideia de como funciona tudo isso. Vamos com a gente. Galera, nós vamos começar aqui com uma bisete de ombro, certo? Desenvolvimento com um halter com elevação lateral. Vamos lá, Rafa? Vamos demonstrar. Bora. Repara que ela está com o cotovelo praticamente na linha do corpo aqui, certo? E movimento concentrado. Não tem estouro, não tem super extensão de cotovelo, nada disso. É concentração no ombro. Quantas séries? Quatro séries até a falha. O que é importante salientar é que não é só a carga que vai fazer você ganhar massa muscular. O que é importante salientar é o quanto você consegue concentrar sua com musculatura naquele exercício que você está fazendo. Existe o melhor exercício ou o pior exercício? Existe aquele que você consegue sentir trabalhar mais a sua musculatura. Aquele que você concentra mais onde você está trabalhando. Isso é o importante do treino e não a carga absurda que algumas pessoas fazem. Aprenda primeiro a contrair a sua musculatura de forma correta para depois fazer a sobrecarga. Normalmente o intervalo que nós damos entre as séries gira em torno de 30 segundos a 1 minuto, dependendo da carga. Como o intuito aqui é a gente colocar intensidade no treino, então 30 segundos é um bom intervalo. Vamos lá, agora vamos sentar aqui. Vamos fazer um pouquinho de elevação frontal com halter. Na sequência nós vamos fazer o posterior diombo aqui. um pouco a parte mais frontal do deltoide. Acaba trabalhando um pouquinho o ombro inteiro, a parte frontal do deltoide, fazendo uma elevação com halter simultânea e depois nós vamos fazer um posterior de ombro fazendo um crucifixo inverso. A Rafa vai fazer para a gente. Vamos lá. O foco desse exercício é trabalhar um pouco a parte mais frontal do deltoide. Acaba trabalhando um pouquinho o ombro inteiro, obviamente, mas o foco é o frontal. O mais importante para ela trabalhar o posterior do ombro aqui é fazer a pressão do cotovelo para frente. Focar aqui nessa parte posterior do ombro aqui, vocês estão vendo? Esse aqui é o foco desse exercício. O que é mais importante salientar? Para você ter um ombro completo, o que a gente fala das três cabeças do ombro, então nós fizemos um primeiro trabalho, desenvolvimento de ombro com elevação lateral, ou seja, trabalhamos mais a parte medial do deltoide. Agora estamos fazendo mais uma super série, trabalhando parte frontal de ombro e parte posterior de ombro. Beleza? Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Elevação lateral, joga ela na frente, volta. Não deixe encostar no corpo. Volta. Toda vez que a gente faz uma elevação lateral e deixa ele voltar e encostar no corpo, é sinônimo que a gente está descansando a musculatura. Então chegou aqui, já traz, tá? Beleza? Eu gosto bastante desse exercício, porque ele é uma elevação lateral com movimento que trabalha uma parte de isometria também. Como você faz essa movimentação aqui, nós dotamos bastante a melhora do vínculo da musculatura do ombro. Por isso que eu gosto desse exercício com essa movimentação. A gente nota uma diferença nessa parte do vínculo, que é uma parte mais difícil de a gente conseguir cortar mesmo. Principalmente para a mulherada. Galera, agora nós vamos fazer um abissete para costas. Vamos trabalhar o puxador frente aqui, tá? Trabalha um pouquinho mais a parte da expansão do dorsal dela. E depois nós vamos vir para a remada baixa com o triângulo, puxando no umbigo, onde nós vamos trabalhar um pouquinho mais mais um miolo das costas dela. Lembrando que como era um atleta wellness, a gente não pode focar muito em muita amplitude de dorsal. Então a gente faz só um exercício de amplitude e um outro focado no miolo. Beleza? Vamos lá! Veja, o importante aqui é que você deixe as suas escápulas abrirem e fecharem. Isso significa que você está contraindo a sua musculatura perfeitamente. Peito sempre estufado para cima e aqui você consegue ver o trabalho das costas dela. Lembrando, galera, que todas as bissets que nós estamos fazendo nesse treino são 4 séries de 12 a 15. Está leve, vai até a falha. Sempre tentando buscar a falha da musculatura. É assim que você vai ter um bom resultado. Lembre, músculo não sabe contar. Beleza? O importante aqui é puxar praticamente na altura do umbigo, certo? Vejam que está trabalhando mais a parte do miolo das costas dela, a parte mais interna de costas. Galera, agora nós vamos fazer uma super série de bíceps com tríceps, coisa rápida. Mulherada não trabalha tanto no caso dela, não pode aumentar muito o braço. Então a gente faz um exercício de bíceps e um de tríceps só. Mas mulheres normais podem fazer até dois exercícios de tríceps ou três, dependendo do caso. E um exercício de bíceps. Não tem necessidade de fazer muita coisa, porque acho que nem uma mulher quer ficar com o braço gigante e nem vai ficar. Então vamos lá, Rafa. Mostra para eles. Reparem que ela está com o cotovelo parado. O cotovelo não sai daqui, só o bíceps, só o braço mexe. Cotovelo estabilizado no lugar. Mesma coisa, reparem, ó. Cotovelo parado, no mesmo lugar. Flexão e extensão do braço só para trabalhar o tríceps. O braço parado no lugar, certo? Galera, nós colocamos um exercício de peitoral. Por que só um? Primeiro que ela é da categoria wellness. Nós não precisamos ter a musculatura peitoral desenvolvida. Então normalmente o que eu faço com essas mulheres? Eu coloco um exercício de peitoral só, simplesmente por sustentação muscular, para ter a firmeza muscular, mas não ter um grande desenvolvimento muscular. Não aparentar nada muito agressivo. Então um exercício basta, quatro séries. Aqui no caso hoje nós vamos fazer o curso fixo. Terminamos o treino aqui. Rafa treinadinha. Agora vamos caçar o Renato aqui na academia para ver o que ele está treinando. Vamos lá. Bom, Gu. Treino finalizado. E dessa vez eu acho que a mulherada vai tirar da cabeça essa história de treinar membros superiores e ficar grandona. Vai treinar membros superiores para ficar definida. Perfeito. Passei um treino tranquilinho para a mulherada fazer. De boa. Não vai ficar gigante. Vai ficar sarada, definida. Está aqui a Rafa, o exemplo do treino. Sem medo, meninas. Mostramos que não precisa ter medo. Bora, pode treinar. Pode colocar peso. Lembra do que eu falei, músculo não conta. Vá até a falha. Não tenha medo. Então a musculatura não vai passar do seu limite. Acredita em você. Bora executar o que foi passado hoje. É, curtiu, gostou? Faça. Porque é treinador experiente, passou as técnicas e não tem muita dificuldade não. Fala aí, Gu. Tranquilo, tranquilo. Lembra do que eu falei. Concentra a musculatura, não tem necessidade de excesso de carga. Sinta a sua musculatura trabalhar. Simples assim. Gu, será que existe um bom treino de abdominais para as meninas ficarem com o abdome igual da Rafa? Ah, existe, hein? Será que você poderia vir no próximo vídeo? Bora, vamos. Você topa? No próximo vídeo, vamos. Quem curtiu o vídeo, deixa um like, deixa um comentário construtivo. Uma crítica construtivas. Nós aceitamos sua crítica. Integral TV para você. Valeu, Gu. Obrigado, Rafa. Obrigado. Obrigado.